Muito bem, rapaziada, você que está chegando agora aqui pela página Borba Show do nosso grande amigo, produtor e cinegrafista Maurício Mota. E, claro, hoje ele está aqui do meu lado, Sheila, né, Francinei, mais conhecido como Sheila, um dos melhores jogadores de futebol, e hoje com um novo projeto, como saxofonista em Borba. Claro, quero agradecer a plateia também aqui nos bastidores aí, meu amigo mestre, Jorge Chagamax, nosso amigo Laurinho, né, o Lauro, o Maurício, meu grande amigo e compadre garimpeiro lá, o Goiabada também está marcando a presença aqui. Hoje vamos apresentar aqui um projeto novo de música eletrônica versus sax, uma mistura legal que a gente preparou. Creio que muitos de vocês ainda não viram aqui em Borba, claro, né, essa mistura. e espero que vocês curtem aí um pouquinho do trabalho que a gente está começando e que a gente vai apresentar para vocês aí. Estamos tomando a Brahma, infelizmente ela não patrocinou, né, Maurício? Queríamos, mas ela não patrocinou. Então, fica ligado aí, quero mandar um forte abraço ao meu amigo Calil também, que vai estar ligado daqui a pouquinho, o Renan Colares, o Renan Colares, que é o cara, daqui a pouquinho vai estar o Flamel também aqui com a gente, meu amigo Joarderson. A galera já está sabendo e quer vir para cá prestigiar, né? Um forte abraço para minha amiga Mary, minha amiga Cris também, os vizinhos aqui que também estão curtindo. E é isso, chega de papo, vamos nos apresentar a partir de agora. Senhoras e senhores, muito bem-vindo, DJ Dan Jackson, Fiat Sheila's Mix. Obrigado, vamos lá. Senhoras e senhores, muito bem-vindo, DJ Dan Jackson. A partir de agora, você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. Tudo e muito mais. Portanto, apertem os cintos. Welcome. DJ Dan Jackson. A partir de agora, você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. A partir de agora, você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. A partir de agora, você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. A partir de agora, você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. A partir de agora, você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. A partir de agora, você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. A partir de agora, você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. A partir de agora, você vai dançar com as melhores músicas de todos os tempos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mandar um abraço pro meu amigo Calil Vamos lá, os todos Toda a galera do Pará também, Hélio de Souza, Madson Vamos lá, hein Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 E se você quiser, você pode me seguir, vamos lá. E vamos lá, e vamos lá. Para o lugar onde nós moramos e deixamos nossos problemas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Para um paradigma de amor e alegria, a destino unknown. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eita! Olha o Paulinho! Eita, galera! Quem gostou, bate palma só em casa, né? Quero mandar um forte abraço Meu primo, engenheiro de construção Engenheiro civil, na verdade Márcio Alessandro Minha amiga engenheira também A Nil E, claro, a Anny Tá! O Chila chegou de novo A gente vai tocar agora uma música Que marcou muito a trilha sonora De muitas pessoas De muitos jovens que na época Estavam no Blue Sky Tu foi pro Blue Sky, né, Laurinho? Laurinho também Tu curtiu o Blue Sky ainda? Tá! Essa música Ela se chama Alexino, tá? Essa música Ela marcou Uma época Muito legal Que Hoje Ela não é tocada E por incrível que pareça Ela foi lançada pela gente E se não for nós Que toque essas músicas Por aí A galera não toca Até porque É exclusividade, né? Então Nada mais melhor Que tocar essa música Ao som original do solo Que é sax E o Chila No projeto Vai fazer pra vocês ao vivo De uma maneira Que vocês nunca viram E na página Que só vocês Têm exclusividade Que é a página Borba Show Do meu grande amigo Maurício Mota Tá certo? Chila Preparado aí? Vamos de Nextplay DJ Dan Jackson Producer Da Rádio Nortão Amazon Vibe Mix Melhor Mix do Brasil E claro Falando em Amazon Vibe Mix Temos Quando que vai ser, Maurício? Quando que vai estrear? Estrear, Maurício? Borba Show de novo? Sábado já tem Borba Show A partir das 10 da manhã O programa aqui é Sucesso total Tá certo? Vamos que vamos Naquele Pique Chilas Mix Tchau Tchau Alô aí pro Marlisson Colares, né? Quem é o Marlisson Maurício? A galera ligada e antenada, né? Vamos compartilhar aí Vamos lá, vamos lá A galera ligada e antenada, né? E aí E aí E aí E aí E aí Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo que tapete O seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Que ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Tchau 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 Tchau, tchau. Eita! Vou tocar mais duas enquanto o saxofonista descansa, hein? Essa aqui é o lançamento. Eita! Foi mijar, né, Maurício? Foi fazer pipi. Cadê o mestre? Sumiu. Nuo. O... I love you when you say don't let me go, la, 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 Incom prayed for movimento, readiness inako. Don't let me go, la, 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 I love you, so. I love you when you give me yes, me love, La, 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 I give me yes, me love, I can never get in now. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Essa aqui é pra quem tá sofrendo, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 que era o hino de todas as raves, aquela lá. Aquela lá, pô, aquela lá. Ah, tá, tá. Eu ia colocar aquela lá, mas tu quer logo aquela? Eu ia deixar... Tá, deixa eu ver aqui rapidinho. O Maurício... O Heron, forte abraço, meu amigo. Quem mais, Maurício? Quem mais? Eu também não sei, eu sonhei com isso, ele também, e a gente... E aí, três loucos, Maurício Mota, Dan Jackson e Chila. Deu nisso aqui, é só o começo, é uma coisa improvisada, né, Maurício? Lembrando que é uma coisa improvisada. A gente vai ensaiar legal, a gente vai produzir uma coisa mais top, mais profissional pra vocês. Essa música aqui, eu vou estar escolhendo a música ao vivo aqui, a track aqui. Essa música aqui é... É essa aqui, Chila? É essa aqui, né? É. Essa daqui, essa música, ela é muito top. Essa música aqui, ela é do nosso site da Dance Electro, tá certo? Você pode baixar essa música, ela... Você entra no site www.denselectro.com.br que lá você vai achar essas tracks, ou você pode entrar também, sabe no qual canal? Na Dance Comercial, tá certo? Você pode entrar nesse site, ou você pode entrar também na VIP DJs, www.vipdj.com.br Todos esses sites aí, seu DJ de Borba Dan Jackson é associado aí. Chila, é contigo aqui, eu vou largar o play, tu faz o solo daqui a pouquinho. Maurício, tem mais aloes aí, Maurício? Tem mais aloes aí? Dá uma olhada aí, rapidinho. Meu... Olha só, sábado tem Borba Show, tá certo? É, Borba Show, não é mais sábado show, né? Borba Show, e a partir das 10 da manhã, tá certo? Você vai curtir pela sua rádio Nortão. Ah, eu não sei qual é a frequência, a frequência é 89.5, tá certo? Grava aí. 89.5, você pode ir no seu rádio, colocar 89,5, lá você vai ouvir, a melhor sintonia com áudio digital, ou você pode baixar também o aplicativo, e se não tiver em Borba, se tiver em qualquer canto do Brasil, ou em Manaus, você pode baixar o aplicativo e ouvir, entendeu? A rádio Nortão. Domingo, temos Amazon Vibe Mix, a partir das 2 da tarde, que esse DJ que você fala apresenta, e às vezes eu levo também os DJs da equipe Matrix, que é o DJ Chiquinho, DJ U2, DJ MK2, DJ Wave, DJ Aldemix, toda a galera da equipe Matrix DJ. Então chega de papo, chila, eu vou largar o play aqui, você faz o setup aí, meu filho. Vamos lá, daqui a pouquinho vamos dar mais alôs pra galera. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Júnior? Júnior Brabus? É Colômbia ou é o irmão? Forte abraço aí para o Júnior, né? Nildo Lemos, Nildo Lemos também aqui, vamos lá. Chila, vamos compartilhar, galera, vamos compartilhando aí. Se vocês compartilharem e as visualizações aumentarem, a gente vai levar live mais tarde, né, Maurício? A gente vai tocando. Se eles compartilharem e nós atingirem uma meta que tu quer, eu vou tocar. Isso. Se chegar a 30 compartilhamentos, eu vou fazer mixagem de funk ao vivo para vocês. Criar mixagem ao vivo e ADM. Estamos com 16 compartilhamentos, queremos chegar em 30, né, Maurício? Em 30. Isso, começamos de 14, vamos chegar em 30. Se chegar em 30, eu vou fazer mixagem de funk ao vivo para vocês aqui. Tá certo? Então chega de papo, Chila, posso next play DJ? Então vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Já está no canal E do programa Se inscreva no canal Vamos lá Se inscreva no canal Começando agora E a E aí E aí E aí Eita Maurício Qual é o Vamos lá E aí E aí Se você E aí 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 E aí